A CIDADE NO BRASIL Traz uma mescla de elementos históricos que vão ser utilizados para ambientar, seja no Renascimento, seja na Era da Pirataria, em meio aos Vikings e vários outros períodos, já foram lançados vários e vários jogos, mas que chama atenção por essa preocupação histórica na ambientação, tanto na parte de contextos que vão ser trabalhados, a gente vai jogar principalmente com personagens que vão ser assassinos, e eles vão estar ajudando a história a acontecer da forma que a gente conhece ou tentando mudar alguma coisa, mas é muito baseado em fatos históricos, em eventos históricos, e aí o personagem vai caminhar nesse meio termo, numa história, como eu disse, de ação, com pessoas tentando assassinar outras ou dando explicações porque algumas personalidades morreram ao longo da história. Longo do tempo teve vários quadrinhos que foram publicados, alguns foram publicados no Brasil, acho que a Panini chegou a trazer alguma coisa, tem uma produção bem grande, e o mangá, ou manwa, coreano, é uma delas, isso aqui foi lançado inicialmente em 2020, no finalzinho de 2020 e início de 2021, no formato digital, depois no formato impresso, já está nos Estados Unidos, a Dark Horse, se não me engano, que publicou, e ela vai se passar dois anos antes do jogo, que é o Assassin's Creed Valhalla, que vai mostrar justamente esse período dos vikings. A história se passa em 1870, na verdade, ela começa em 1866 e avança até 70 e pouco durante as invasões vikings no Reino Unido. E é uma sanguinolência total, a gente vai mostrar várias sequências de guerra, onde dois protagonistas principais, dois irmãos, o Ulf e o Bjor, eles vão participar do exército dos vikings, o grande chefe deles é o Escudo Azul, mas a gente vai estar acompanhando principalmente um dos grandes líderes dessa época, que é o Sem Ossos, eu esqueci agora o nome dele, que é um dos filhos do Ragnar Logbrok, que é o Aivar, o Desossado. É interessante, pelo menos para mim, eu não acompanho a série de jogos do Assassin's Creed, é uma série que eu queria ter jogado, vários jogos, queria ter acompanhado, mas na minha trajetória como nerd, eu precisava escolher algumas coisas, filmes, séries, são algumas e quadrinhos. Se eu jogasse, eu não ia ter tempo para fazer tudo isso, então vamos lá, vamos focar. Acabei não jogando, mas é uma série que eu sempre acompanhei meio de longe outras pessoas jogando, então eu acho muito legal a forma como ela é trabalhada. E eu cheguei a ver esse vikings, uns amigos meus e algumas imagens, YouTube principalmente, que mostra trechos do jogo. E ela vai acompanhar justamente aquele período dessas invasões e da resistência já do que sobrou dos reis do Reino Unido, a essa invasão viking. Outra coisa que eu acho bem legal é que eu acompanhei a série Vikings, que era do History Channel, depois, eu acho que agora, está na Netflix, inclusive tem o Vikings Valhalla, que não tem nada a ver com Assassin's Creed Valhalla, porque vai até se passar anos depois. Mas vários desses personagens, que são personagens históricos, como o Ragnar, como o Ivar, o Bjorn, eles aparecem tanto na série do History Channel, como nessa série do Assassin's Creed. Interpretações um pouco diferentes, até porque os registros históricos sobre esses personagens, eles viram o lendário. Não existe um registro tão fidedigno para você ter certeza de qual foi o desenvolvimento, como que eles existiram na realidade. Ou até se eles existiram, o Ragnar é uma dessas figuras lendárias de um grande conquistador viking, que talvez ele seja só fruto de uma criação, de uma mitologia nórdica. Mas enfim, o Ragnar, ele está na série do Vikings, e ele está aqui como o pai de algumas pessoas, como o Ivar, que é um cara extremamente ganancioso e revoltante. Na série era assim, e aqui em Assassin's Creed a gente conhece bem pouco sobre ele, mas ele sempre percebe um pouco do sadismo do personagem. Bem, quem a gente vai acompanhar, como eu disse, é principalmente o Wolf e o Bjorn, que são dois irmãos que gostam de competir a todo momento, e logo no começo estão os dois competindo, um com o Machado e outro com um arco e flecha. E aí a história vai ser sobre eles. Eu quero saber de vocês, se vocês jogam Assassin's Creed, gostam ou não gostam, jogaram Valhalla, para eu saber se os dois irmãos, são eles que a gente vai acompanhar nos jogos, ou se eles foram criados só para revista mesmo. Mas são dois personagens bacanas que mesmo em 170 páginas, eles são bem desenvolvidos. Claro, um desenvolvimento um tanto quanto superficial, porque é uma história muito dinâmica, para mostrar a interação entre dois irmãos, fazer o embasamento histórico dessas grandes invasões, e ver e colocar eles no desafio da guerra constante. Mas ainda assim foi, eu acho que a pincelada em 170 páginas, 160 páginas vai de história mesmo, de quadrinhos, que já foi suficiente para gostar dos personagens. A arte também está interessante, eu acho que tem uma narrativa bastante dinâmica, as sequências de guerra funcionam muito bem, e tem um caderno extra aqui, um conteúdo bônus, com entrevista com o Feng Shizu, que é o artista e o criador da história. Algumas, aqui a biografia do Ayamar Zazia, que é o diretor de desenvolvimento, transmídia do Assassin's Creed, e essas imagens, que são pequenininhas, mas você vê um pouco do processo de criação, processo de capa, que sempre é interessante, principalmente quando ele não se sobrepõe à obra em si. Enfim, esse foi o Assassin's Creed Valhalla, como eu disse, eu queria saber de vocês, vocês acompanham ou não acompanham? Jogaram Valhalla? E eu quero saber se esses personagens dão continuidade, ou pelo menos aparecem ou não, nesse jogo em específico. Vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o seu papel do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gado, onde eu falo sobre filmes e séries, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, me ajuda bastante, a sempre trazer coisas novas, sempre trazer coisas diferentes para a gente discutir aqui, e tem também o podcast, o Fortaleza a Quântica, o podcast onde eu e amigos meus, a gente guarda o seu time, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem várias recomendações, então são episódios de certa forma atemporais, para o que você pode falar em Coréia de qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.